Salve, salve, galera! Eu estou aí para mais um vídeo. Galera, hoje eu vou falar de coisas que tem no Brasil e não tem no Portugal, coisas que tem em Portugal e que não tem no Brasil, vice-versa, entendeu? A primeira coisa que eu quero citar aqui é os valores dos produtos eletrônicos. No Brasil é muito caro os preços, em Portugal é muito barato os preços eletrônicos. Eu até fiz vídeo já mostrando como é que é os preços aqui, mesmo convertendo, é barato. Outra coisa que tem no Brasil e que não tem no Portugal, uma coisa que eu estou reparando aqui, é noiado. No Brasil tem muito noiado, nem à toa que tem até a Cracolândia e São Paulo. Aqui tem noiado, mas não é igual ao Brasil, entendeu? Outra coisa que não tem aqui é carro velho. Mano, aqui, família, você não vê muito carro velho. Claro que tem, mas igual ao Brasil não tem, não. Aqui os carros populares é Mercedes e BMW. No Brasil, não. BMW e Mercedes tem, mas não é igual aqui em Portugal. Quem está em Portugal aqui está ligado que eu não estou mentindo. Outra coisa que não tem aqui é muita criança na rua e no Brasil já tem muito criança na rua. Tá ligado? Aqui eu estou aqui, nessa praça aqui, eu vi duas, três crianças ali com a bicicleta. É outra coisa. No Brasil é muita bicicleta, muita pessoa andando de bike e aqui não tem. Porque aqui o governo ajuda muito a galera a comprar carro. Falando de veículo, de novo, não tem muita moto aqui. Pouca moto. Principalmente moto velha. Mano, aqui não tem moto velha, igual no Brasil tem. No Brasil é muita motoca. Principalmente aquelas motocas com barulho de cadrão, coiote ou cano estourado. Aqueles barulhão que chega a irritar o ouvido. Onde que eu moro lá no Brasil? No Gaivota, Nova Almeida, Serra. Mano, é muita motoca aqueles barulhos que chegam a estralar o ouvido. Chega a doer os ouvidos. Sério, aqui não. Aqui é proibido o moto estourando os ouvidos. Outra coisa que aqui não tem, família, é carro de som. Aqui você não vê carro de som igual o Brasil. Mano, o Brasil, onde que eu morava antes, Vila Nova de Colares. Mano, tinha um carinha lá que se chamava Deivinho. O cara tinha um cadete que ele estrondava a rua. Falar assim, você queria falar num telefone, não tinha como, cara. Não tinha. O cara tinha uma borracharia que ele faltava explodir aquela borracharia com o som que ele tinha. Aqui não tem carro de som. Outra coisa, falando de som aqui, família. Não tem muitas festas. Tipo assim, igual no Brasil. No Brasil vira uma esquina e tem aniversário, som alto. Também nessa região que eu moro aqui, tem muito apartamento. Eu não fui muito pra longe aqui não. Mas o meu irmão falou que aqui é proibido som alto. Até nas casas, se tiver som alto, os vizinhos reclamam e a polícia vai lá e dá multa. No Brasil não. No Brasil mesmo se chamar o Disque Silêncio, vai lá, conversa e manda baixar. Aí vira as costas e aumenta o volume de novo. Que som é proibido. Som estrondando o ouvido dos outros. Outra coisa é morador de rua. Também nessa região aqui, não tem muito morador de rua igual no Brasil não. O Brasil vira e mexe e tem morador de rua. Em São Paulo então, meu Deus do céu. É muito morador de rua dominando. Outra coisa aqui falando de morador de rua, pessoas reciclando produtos. Latinha, papelão. Aqui família, até hoje eu tenho 13 dias que eu tô aqui. Eu não vi ninguém com catão latinha, papelão. Não vi. Sério mesmo. Talvez tenha, mas eu não vi ainda. Outra coisa que tem aqui, não tem. Ah é. No Brasil tem urubu e aqui não tem urubu. Não tem. Você pode pesquisar aí no Google aí, que não tem urubu aqui, mano. Eu até pesquisei no Google, até perguntei ao meu irmão, porque lá onde que eu tô trabalhando, tem um gato morto lá. Tem uns 5, 6 dias que aquele gato tá lá morto, não pousou nem um urubu. Eu tava olhando pra ver se pousava um urubu, mas não tem urubu aqui. Aqui é corvo, gavião e águia. Outra coisa que tem aqui. Ah, tem umas árvores que aqui tem e no Brasil não tem. É porque cada região tem umas plantas diferentes. Outra coisa que o clima é. O clima é diferente, tá. O clima de Portugal é totalmente diferente do Brasil. Então se você estiver vindo pra Portugal, já pode preparar aí as roupas de frio, porque vai passar frio. Tá ligado? Deixa eu ver que a hora também, a hora é diferente, é 3 horas diferente do Brasil, tá. Então se aí é uma hora, aqui vai ser 4 horas. Então é um horário diferente. Entendeu? Deixa eu ver uma outra coisa que tem no Brasil que não tem. Eu já falei dos preços das coisas, criança na rua. Ah é, tem um passe aqui, é passe que se chama. É tipo um cartão de passagem. Que eu acho que no Rio de Janeiro tem, não sei se tem no Rio de Janeiro. Porque eu fiquei acho que 1 ou 2 dias no Rio de Janeiro e eu vi lá como é que é mais ou menos. Aqui tem um cartão de passagem que você carrega por mês e você pode andar infinitamente. No Brasil não. No Brasil você coloca 200, toda vez que você anda vai descontando o dinheiro do cartão. Aqui não. Você carrega 40 euros e você anda o mês todo. Você pode andar aí 50, 300 vezes por dia que você vai andar de boa com os 40 euros. Você pode andar de metrô e busão. Tá ligado? Ah é, outra coisa que aqui tem e no Brasil não tem. Tesla fazendo Uber e táxi. Mano, no Brasil eu nunca vi Tesla, é, o carro Tesla nunca fazendo Uber no Brasil. Aqui não, aqui tem Uber de Mercedes, Uber de Tesla. Tem, aqui tem, mano. No Brasil não tem. Deixa eu ver outra coisa aqui. Ah é, outra coisa que eu tava vendo aqui no mercado. Vinho dos times de futebol do país. Aqui tem envio do Porto com a garrafa mesmo com o emblema do Porto, a caixa com o emblema do Porto, do esporte, Benfica. Tá ligado? No Brasil não tem não. Nunca vi garrafa do vinho do Vasco. Nunca vi não. Se tem, comenta e eu não vi não. Tá ligado? Já falei dos preços das coisas. Crianças, ah é, eu acho que aqui família, pipa, aqui não tem não, cara. Pipa. Não sei, é porque é poucos dias que tem, né, velho. Eu vou poder falar sobre pipa quando passar aí bastante tempo e ver se tem época de pipa. Porque eu acho que aqui na Europa não tem nenhuma de pipa aqui não, tá? Só no Brasil mesmo. Já falei de crianças na rua, né, no início do vídeo. Deixa eu ver outra coisa que tem aqui que não tem. Ah é, aqui família, você não vê cachorro na rua. Sério, você não vê. Até hoje que eu tô aqui, não vi cachorro. Aqui tem mais gato do que cachorro na rua. Gato, família, aqui os pessoal não mata os gatos. Porque no Brasil, os povo brasileiro, não eu, não você talvez, mas lá onde que eu moro, o povo brasileiro tem mania de matar os gatos. Sério, aqui não. Aqui tem uma praça aqui perto que tem muito gato mesmo. Porque aqui os valores dos gatos pra matar os ratos. Porque no Brasil não, no Brasil prefere os pessoal, não vocês, né família, algumas pessoas preferem ter rato do que gato, mano. Eu não, não gosto de matar gato, não gosto de matar nenhum tipo de animal. Só barata, rato. Aí eu mato mesmo, porque é peste, né. E outra coisa aqui que... Ah é, outra coisa que aqui não tem, mano. Nas gramas, se você olhar ali, tá vendo ali uma plaquinha? Nas gramas não tem cocô de cachorro nas gramas. Sério. Porque é proibido. Se a polícia passar ver você com o cachorro em cima das gramas, você vai ser canetado. Sério, porque não pode. Aqui não tem cocô nas gramas. Lá onde que eu moro, meu Deus do céu, virava em... Mano, vários dias lá eu pisei no cocô de cachorro nas gramas. Sério mesmo, porque lá os cachorros ficam soltos, né. Olha a motoca passando. Ah é, aqui família, até lembrei. Não tem muita moto igual no Brasil. No Brasil tem muita moto. Aqui não. Já falei também de bicicleta. Aqui não tem muita bicicleta na rua, porque... Ah é, preço dos carros barato. No Brasil os preços dos carros é muito caro. E aqui não, aqui é barato. Sério, no Brasil então... No Brasil os pessoal lá, mano, é difícil ter um carro, tá. Um carro velho é difícil pro brasileiro. Aqui não, aqui é fácil. Aqui você ir pro mil euro, você encontra carro, mano. Deixa eu ver aqui outra coisa que você... Que tem no Brasil que não tem, cara. Eu acho que já falei de tudo, né. Ah é, fofoca? Já falei de fofoca? Ah é, não falei não. Família, no Brasil tem muita fofoca. E aqui os portugueses não tá nem aí pra sua vida. Entendeu? No brasileiro não. Não todos os brasileiros, tá, filho? Não tô falando você, mas você tá ligado que no Brasil é muito povo fofoqueiro. No Brasil tem gente que se preocupa mais com a vida dos outros que a própria vida. Então aqui não tem fofoca. Pelo menos nos primeiros dias que eu tô aqui, até falei com o meu irmão que aqui não tem fofoca, bagunça, não tem... Aqui é paz, cara. Aqui é paz. Claro que no Brasil tem lugar que tem paz, mas no Brasil é muito barulhento. É muita bagunça, é muita confusão. Ah é. Outra coisa, segurança. Mano, Portugal é muita segurança. No Brasil é pouca segurança. Por exemplo, se aqui uma pessoa ameaçar a outra, vai preso. Não tem essa não. No Brasil não. O Brasil lá, as polícias esperam prender o cara depois que matou, enterrou, concretou. Aí vai lá e prende o cara e o cara fica preso aí 5, 6 anos preso, 7 e solta. Aqui não. Se aqui você matar uma pessoa, família, é 10, 15 anos, 20 anos. O bagulho é doido aqui, tá? Outra coisa que tem no Brasil e aqui não tem. Claro que aqui tem tráfico de droga, mas no Brasil não tem como não, cara. No Brasil o tráfico de droga tá dominando os jovens, cara. Sério mesmo. No Brasil o tráfico de droga é intenso. Aqui não. Aqui, mano, é difícil, tá? Já andei aqui ao redondeiro, que claro que não é caçando boca de fumo. É só pra conhecer mesmo. Tipo assim, eu não vi aqueles aviãozinhos igual no Brasil. No Brasil não. No Brasil você vê bolinho fumando maconha, usando pó, bebendo. Aqui não, aqui os pessoal, é tudo intocado. Aqui é tudo intocado, mano. Tá ligado? Deixa eu ver aqui, mano. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tô esquecendo de falar. Eu acho que eu já falei tudo já, de coisas que não tem no Brasil, que tem aqui, vice-versa. Eu acho que é isso, rapaz, né? Paz também tem no Brasil, mas não é igual aqui. Tá ligado? Deixa eu ver. Ah, eu já falei de BMW e Mercedes. Eu falei isso? Não falei? Família, aqui tem muita BMW e Mercedes. Aqui BMW e Mercedes, mano. É carro popular. Sério. Se eu não falei, eu tô repetindo aí. Porque dá um branco, às vezes não vai conversando, acaba dando um branco na mente. Deixa eu ver. Ah, é. Outra coisa que aqui tem muito, que não tem no Brasil, africano. Sério. Claro que no Brasil é descendente de africano, mas aqui, família, tem muito africano. Sério. Indiano, africano. Muito mesmo. Não tem no Brasil, não. Muito africano igual aqui, não. Você tá doido? Aqui tem muito, mano. Mais de 200 mil africanos aqui. Sério, africano mesmo. Não é descendente de africano. Eu sou descendente de africano porque minha pele é negra, né? Mas igual aqui não tem não, cara. Nas obras, então, meu Deus do céu. Não é desmerecer não, mas tem muito, tá? Muito mesmo. Deixa eu ver aqui. Ah, é coisa que não tem, que eu reparei aqui, mano. Rolinha. Aqueles passarinhos do Brasil. Rolinha. Aqueles passarinhos marronzinhos. Canário da terra. Aqui não tem não, tá? Tô aqui na pracinha aqui, ó. Até hoje não vi nenhum canarinho da terra, tá? Então, uns passarinhos aqui, alguns passarinhos no Brasil, tem no Brasil e aqui não tem. Canarinho da terra, trinca-ferro. Talvez tenha algum lugar aí perdido, mas aqui não tem não. Mas é isso, amigo. Eu acho que não vou prolongar mais o vídeo não. O vídeo ficou já mais de 8, 9 minutos. Então, essas são as coisas que tem no Brasil, que não tem em Portugal, que tem em Portugal e não tem no Brasil. Espero que vocês curtam o vídeo. Você vindo pra cá, você já tá sabendo aí coisas que tem aqui e não tem, fechou? Quem puder me seguir no Instagram, segue aí, vou deixar o link na descrição, talvez se quiser tirar alguma dúvida, beleza? Então, espero que você gostou do vídeo, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve e até o próximo vídeo. Falou, fui a nós!